Oi gente, mais um vídeo, estou aqui de novo com a mesma roupa, a Clélia também está com a mesma roupa, né? Porque a gente quer aproveitar o máximo do nosso tempo. Se você não assistiu o primeiro vídeo ainda, clica aqui, porque o vídeo foi sobre cores, sobre cartela de cores. Ai, mas já falou tanto disso, dessa vez foi bem diferente, né? Foi, a gente teve um convidado especial. Convidado especial, teve explicação de cor, convidado especial. Eu já vim toda aqui na minha cartela. E então o vídeo está muito, muito legal, assistam. Já aqui embaixo na descrição do vídeo tem o canal da Clélia, porque a Clélia agora tem um canal, então assim, informação de verdade, informação, conteúdo assim, embasado, está no cara dela. Nada de diquinha, não. É, gente, não é tipo assim, ah, eu acho, não, aquela sabe. Então está aqui na descrição do vídeo, já, sigam também. E hoje a gente vai falar de formato de cor, de silhuetas. Então, ai, eu sou magra, ai, eu quero parecer mais cheia, ai, eu quero ter mais ceia. Então, não de cirurgia plástica, a gente vai falar de ilusão de ótica. Então, Clélia, o que a gente vai falar? Como a gente vai explicar as coisas? Nós temos, curiosamente, o mesmo formato de corpo. E, na verdade, hoje, a maioria das brasileiras são ampulhetas. Uma pesquisa, vai, de alguns, uns 30 anos atrás, mais ou menos, no Brasil tinham muitas triângulos. Onde aquele famoso corpão violão, pernas grossas, bumbum, avantajado, um pouquinho de quadril, só que poucos selhos. Tá, mais embaixo, tá. Já hoje, a gente encontra mais ampulhetas. Onde tem formas bem harmônicas de ombros e quadris e uma cinturinha bem fina. Lembrando que essa diferença em cima e embaixo tem que ter, no máximo, 7 centímetros. Se for 7,5, já mudam para triângulo ou triângulo invertido. Agora, uma coisa que eu, né, achava que era, como que eu falo, eu estudei a coisa, mas eu nunca trabalhei com isso. E, assim, cada um explica de um jeito, então, enfim, né. Hoje, eu fiquei sabendo que a gente, né, mede ombro e quadril e não a parte do busto. Então, muita gente fala assim, ah, mas eu tenho, sei lá, aquela medida de Miss? Sim. Ah, 90, 60, 90. Então, se você tem 98 em cima, você fala, ah, eu sou, não é. Então, essa, então, não adianta assim, eu pus silicone. Então, exatamente por isso que a gente começa a trabalhar mais com a estrutura óssea do corpo. Porque se a pessoa pegar e colocar silicone, então, fazer redução de mama, continua com a mesma silhueta, tá. Isso é muito importante. Então, sempre a circunferência daqui, tá, passando pelas costas. Depois, vem cintura e o quadril na parte mais altinha do bumbum. É muito interessante porque tem outras profissionais que trabalham com mais silhuetas ou menos. A minha metodologia, eu gosto de usar cinco, tá, porque a gente consegue equilibrar bem. Mas hoje o assunto é o quê? É, vamos falar de tudo isso e todas as dicas que a gente puder. A gente pega a pessoa, ela começa a falar, a gente fala, ah, disso. A gente não faz isso. Tá. É, o assunto é tudo. Então, assim, peraí, primeiro eu vou falar das cinco. Tá. Então, a ampulheta. Ah, boa. Triângulo. Triângulo. Embaixo é um pouco maior e em cima é um pouco menor. Tá, então, triângulo. Triângulo invertido, que é o oposto, que é o famoso corpo das nadadoras, né, onde ombro largo e quadril bem estreito. Tá. O retangular, que é aquele corpo que não tem cintura, geralmente das modelos, tá. Inclusive, uma famosa que tem essa silhueta é a Gisele Bündchen. É, é verdade. Eu sempre falo pra todo mundo, porque ela não tem cintura, você não vê aquela curvinha, né, ela é mais retinha. E ela trabalha muito bem com a imagem dela, porque ela sempre tá fazendo formas mais curvas. Então, ela nunca tá numa pose super assim, ela sempre tá fazendo uma certa curvinha. Olha aí, né. E o quinto? E o quinto, o oval. O oval é sempre um tabu, porque tem muita gente que acha que é plus size pra quem tá sobrepeso. Tá. Mas, na verdade, não significa isso, tá. Tem uma estrutura óssea, ó, mais projetada, principalmente na região abdominal e de seios. Então, toda essa parte aqui é maior, só que braços e pernas são finas. Ah, então, porque eu vejo, minha mãe tem menos quadril que eu. Tá. É, acho que o ombro, talvez um pouco maior, mas ela tem essa região mesmo, ela é mais redondinha. Mesmo tendo pernas finas e braços finos, tá. Então, realmente tá concentrado o peso visual na parte central do corpo. Tá, e aí, então, vamos lá. A gente vai dar truques, dicas de se você tá contente com o seu corpo, como valorizar, não está contente, como que a gente pode, né, balancear isso. Então, no nosso formato de corpo, como que eu faço pra, por exemplo, vai, você falou que eu sou ampulheta, ou seja, né, tem a cintura aqui. Só que eu tenho, eu tenho o quadril, meu quadril é aqui, certo, o osso, mas eu tenho culote. Então, isso me incomoda, por exemplo, quando eu coloco uma saia lápis e um vestido. E me incomoda, assim, não que eu falo assim, nossa, não, que eu preciso emagrecer muito. Não, me incomoda porque é uma coisa que fica sensual. Tá, perfeito. Então, o que que acontece é o olhar, enfim, vai pra que lá. Como que eu faço pra disfarçar isso? Tá, então, sempre preferir cores escuras na região que a gente quer disfarçar. Nesse caso, é no quadril, tá. A gente tem que perceber que pra ampulheta, é sempre interessante usar o mesmo valor da cor. Valor da cor, né, abre... Tá lá no outro vídeo. Vai lá e vai lá e assiste pra não... Se não dobrou, você vai lá, o que que é o valor da cor? Eu falo, você não assistiu? Tá certo, tá certo. Nem explica de novo. Tem que ver os dois vídeos. Mas o que a gente tem que perceber, é claro com claro, escuro com escuro, tá. Então, aqui, o que que a gente percebe? Mesmo a Cintia tendo incomodada, assim, às vezes com o quadril, ela tem que trazer esse mesmo valor da cor pra cima também, né, pra aquilo não brigar. Porque se você deixar escuro e claro, vai parecer um triângulo invertido. Porque lembrando... Mas de repente, se eu quiser isso, sei lá, não tem... É, dá mais o gosto pessoal. É. Mas a gente tem que tomar um certo cuidado, por quê? O triângulo invertido é uma forma que não tem uma base sólida. Pra quem não conhece a pessoa, pode transmitir insegurança ou instabilidade. Então, esses elementos não verbais são muito importantes pra vestir. Então, não é só moda, tô feliz, tô gostosa, tô magrinha, né, eu tenho muito... E é muito interessante essa relação com a distorção da autoimagem. Por quê? Tem muita gente que fala assim, nossa, mas meu quadril é gigante. Vai olhar, o quadril é bem menor do que a parte de cima. Ou então, nossa, eu tenho seios enormes. E vai medir, não tem nada de enorme. Porque a pessoa tá usando cor errada, então, você acha? Na verdade, tem isso. Porque a pessoa pode estar usando cor e modelagem errado. Mas ela pode estar com uma autoimagem deturpada de quem realmente ela é. Então, para de acompanhar esses padrões aí, hegemônicos de beleza. E perceba como que é teu corpo. Vai ali de frente pro espelho, né, dá uma olhada. E realmente, veja, a mulher que você é e consiga valorizar isso com as cores. Tá? E então, isso da ampulheta... Claro com claro, escuro com escuro. Pra não ter erro. Caso a gente faça aqui, ó, como a Cintia, que inclusive tem mais no outro vídeo todos os detalhes. Ela mesmo trazendo uma cor mais clara aqui pro centro do corpo. Ela tem todo o mesmo valor da cor na lateral, na silhueta do corpo dela. E aqui vale a dica da linha, né, pra você quiser alongar. Isso é muito interessante pra parecer mais alta e mais magra. mais longelinha, sempre preferir uma cor mais clara no centro do corpo, vindo na vertical, tá? E uma cor mais escura pra conseguir fechar essa cor. O que que aconteceria se fosse o contrário? Se eu tivesse com uma blusa preta e um blazer branco? Tá, isso seria bom pra quem é um triângulo, tá? Na verdade, triângulo, é, triângulo, exatamente. Porque o blazer branco vai aumentar, né? Então, a atenção vai vir primeiro pra onde? Pra fora e depois o olhar vai vir pra dentro. Se essa mulher é bem pequenininha aqui e grande embaixo, vai ser interessante porque vai ampliar, tá? Então, pra quem tem silhueta triangular, é muito interessante fazer o oposto. Claro fora e escuro dentro. Tá, tá? É, o oval que você falou, não, é... É, o oval retangular em ampulheta é sempre o mesmo pensamento. Claro com claro, escuro com escuro. Não esqueçam de marcar a cintura. A cintura é a parte mais feminina do nosso corpo. Não existe homem... Todo mundo tem que marcar a cintura? Qualquer formato de corpo? Então, é interessante marcar a cintura, mas não é aquele... Cintura esmagada, por exemplo, né? É aquele negócio... Ai, não, eu sou oval, então já tenho o abdômen projetado. Vai marcar a cintura? Não, não vai ficar legal. Então, como que é esse marcar a cintura? Pode ser com uma faixa, geralmente a faixa, o cinto é mais pra quem é ampulheta, porque vai acomodar perfeitamente aqui. Mas pra quem não tem esse formato de corpo, pode pensar numa modelagem ajustada. Então, num blazer ajustado, né? Acinturado. É o mesmo que é tipo esse aqui é, né? Ele é, ele não vem retão aqui, então por mais... Mas ele não fica assim. Exato. Porque ele dá um... Isso é interessante, Cintia, porque tem muita gente que acha assim, ai não, pra parecer mais magro tem que ser bem apertado ou bem mais largo. Então, e o largo é péssimo, né? Péssimo. Então, sempre tem que ter de um dedo a um dedo e meio longe do corpo, mas contornando a silhueta. Porque aí você cria um contorno, uma ilusão, né? De uma coisa. Perfeito. Essa coisa do quadril, por exemplo, também, eu falo, eu gosto de saia ampla. Tá, mas em baseio o dedo. Porque aí você não sabe onde fica o corpo. Também é uma dica, né? Que eu acho que... Ou mesmo pra quem tem quadril pequeno e quer parecer maior. Ou quem não quer chamar atenção. Você põe uma saia ampla que você não... Quem tá vendo falando aonde é. É. Pra quem é um triângulo invertido, né? Que aqui é grande e aqui é pequeno. Essa saia mais evasegodeia é interessante. Porque vai dar um volume, né? Visual muito interessante. E essas calças que a gente tá vendo muito agora, essa coleção agora tem calça que já vem com cinto, com preguinha e ela já faz esse formato. Eu tinha muito preconceito com essa calça e eu comecei a usar agora porque eu meio que desencanei. Mas assim, é uma coisa que me incomodava. Tá. O que que você disse? Esse cinto da mesma cor da calça é bem interessante porque não achata a silhueta. Lembrando que toda vez que a gente tem menos cortes de cores no corpo, é melhor. Tá. Cada corte de cor vai representar uma silhueta mais achatada. Mas o que a gente tem que perceber? Prega aumenta. Se essa calça for uma calça cenoura, uma calça skinny, vai aumentar mais o quadril. Pra quem não tem problema com quadril, ok, tá. Mas pra quem já não gosta, se sente incomodada com essa região do corpo, é interessante evitar. Tá. Eu acho que eu acabei e falei, ah, deixa, vai. Mas assim, é uma coisa que me incomodava e hoje em dia tá de boa. Legging. Tá. Que é uma coisa polêmica. É muito polêmica. É muito polêmica. Quase ninguém pode usar legging. Na rua pra vida real, gente. Na academia todo mundo pode, deve. É, na academia. Por favor. A roupa de academia. Mas o que que é interessante? Eu amo viajar de legging. Amo, amo. Tá. Mas eu sempre uso blusa. Então, mais compridinha. Por quê? A legging, ela faz a mesma coisa. Ela contorna a perna, indo desde a região mais grossa, né, que são as coxas, até a parte mais fina das pernas. Então, projeta o quadril. Pra quem também tem o quadril mais largo, não é interessante. Uma silhueta que dá pra usar, se não se incomodar, é o retangular, porque é uma silhueta que é mais retinha. É verdade. E a Gisele mesmo, né, usa muito, né? Muito. E fica harmônico. Porque se não, sempre vai parecer que tá maior. Ou se não, usa alguma peça que também não fique... Mas é, tipo, compridinha que cubra. Ou mesmo um blazer, assim. Tipo, eu gosto de usar coisa aberta, porque você cobre até uma parte maior. Sim. E da parte menor pra baixo, você fica... Sim. Não tem problema. E aí, é interessante pra dar certo isso, ser o mesmo valor da cor. Então, se a calça é escura, a parte de cima tem que ser escura. Não adianta você pegar e colocar calça escura e um blazer, claro. Porque senão vai cair no quadril e vai aumentar bem essa região. Agora, legging, a gente não pode mesmo, né? A gente pode fazer um tecido assim, não pode. Porque a gente acha que as pessoas estão peladas, gente. É, é isso. Quantas vezes você vê foto no metrô, a galera se olha e fala, meu Deus, tem uma pessoa pelada. Não, ela está de legging cor da pele. Então, isso não é uma coisa que a gente indica, né? A gente nunca pode esquecer a mensagem que nós queremos transmitir. Isso é importante, tá? Às vezes a gente tem um olhar pra certa coisa, só que outras pessoas podem ter olhares completamente diferentes. Então, sempre pensar nisso. Decote, pra terminar. Com formato de corpo. Decote redondo, decote V. Tá. É sempre pra quem tem mais linhas retas no corpo, é interessante continuar com essas linhas retas. Mas eu falo assim, quer comprar uma blusa coringa, um decote V é super coringa porque alonga o pescoço e parece que a pessoa está mais longe linha. Quanto mais fechada for ficando a gola, mais achatada essa pessoa aparece, tá? Lembrando que quando for um decote, sabe canoa, assim, vai deixar um pouquinho mais largo a região de cima. Então, sempre tomar cuidado se é uma cor clara ou uma cor escura. Sabe como quando eu uso, adoro usar? Quando eu uso saia ampla. Tá vendo? É porque... Sempre que eu ponho uma saia ampla, eu preciso de uma golinha assim. Porque a saia ampla, ela aumenta, né? E aqui também aumenta, e aí você tem o seu equilíbrio. Ainda marca a cintura, fica bem new look, anos 50. Então, exatamente. Acho que já deu pra entender. Se você ainda não está seguindo o canal da Clélia, que é um novo canal, é um canal cheio de conteúdo, cheio de dicas. Tem uns vídeos lindos, sabe que ela vai, mas ela vai pro Japão, ela vai pra você. E além de você ficar, assim, apreciando a pessoa, você vai aprender um monte de coisa que tem muitas dicas. Dá pra fazer os cursos dela, tem todas as informações. Que ela dá curso, dá consultoria, tudo. Assim, de repente você fala assim, eu não sei como é que é o meu formato, eu não sei como é que é a minha cartela de cor, eu não sei nada. Você marca com ela que você faz tudo, né? A pessoa sai completa, já... Exato. Pronta pra vida. Sempre lembrando naquele autoconhecimento em relação à imagem. Então, lembrando tudo que a gente falou aqui, não é assim, certo ou errado. Porque às vezes, ah, eu sou triângulo e gosto de ter um quadril maior ainda, aí é a sua escolha, tá? É a imagem que quer passar, né? Então, por isso que a gente tem que perceber, seja você, consiga valorizar as suas formas com cores, modelagens, enfim, pra conseguir transmitir a mensagem correta. E se você acha que você abriu o teu guarda-roupa e não tem nada, por mais que não tenha um espaço pra um cabide, você tá precisando dela. Porque alguma coisa tá errada, né? É verdade. Obrigada, Clélia, mais uma vez. Obrigada a você. Muito maravilhoso. Espero que vocês tenham gostado, dê um joinha, se inscreva aqui no canal, informações aqui na descrição, beijo e até a próxima. Beijos.